O sistema, quem é o sistema? Vamos começando mais um bloco, porque agora temos uma revelação quente pra fazer Que é o seguinte, Leonel da LOTV, além de ter feito este belíssimo, este belíssimo Essa belíssima vinheta do legalzinho aqui, ó Ele desenhou aí o legalzinho, o fantástico da Rede Guesla Ele conseguiu descobrir de onde é que eu tirei este nome E este nome foi sugerido por Rafinha Bastos no falecido Saturday Night Live na Rede TV E nós temos o momento aqui, vamos ver Rafinha Bastos É live, ok, é live, mas é Saturday, no domingo Vamos falar mais sobre este assunto, ok? O nome não combina com o programa, ok, tá bom Agora ninguém reclama que a novela das 8 começa às 10, por exemplo Ó o fantástico, é fantástico mesmo? Não, né? Vamos mudar este nome pra legalzinho, legalzinho, né? O slogan, legalzinho, ia ficar legal, mais honesto, né? Rafinha Bastos Eu sabia que eu já tinha ouvido essa comparação em algum lugar Não lembrava que era no Saturday Night Live E que tinha sido com o Rafinha Bastos falando que o programa era no domingo E depois passou a ser gravado ainda Então era domingo, à tarde, gravado E o nome era Saturday Night Live Foi o programa que colocou o Rafinha Bastos também na lista de pessoas proibidas na Rede TV, né? Ele falou várias vezes que não queria ir pra Rede TV E só foi porque era o Saturday Night Live, né? A possibilidade de fazer no Brasil E ali a gente teve grandes figuras do humor brasileiro Depois que foram reveladas e tinham sketches ótimas Inclusive eu recomendo pra quem não conhece o programa Que vá atrás e dá uma olhada nas principais sketches ali do Saturday Night Live Porque tinha muita coisa boa Marco Gonçalves estava nesse elenco O Anderson Bisó que também estava nesse elenco dos Barbixas, né? O próprio Rafinha como diretor ali de conteúdo Renata Gaspar, muita gente que fez o Tá No Ar depois O Marco Gonçalves que hoje é um dos principais parceiros da Tata no Lady Night também Tínhamos ali a pretensão com o SNL de fazer frente ao Pânico Que tinha ido pra Band, né? Então era no horário que o Pânico deixou órfão dentro da Rede TV E aí o Rafinha teve esta incumbência de fazer isso Ele já falou em várias entrevistas Renata Gaspar aí na foto também, você tá vendo Renata que fez a novela Terra e Paixão recentemente também Fez o Tá No Ar, foi pra vários produtos da Globo Mas tinha-se essa pretensão de fazer frente ao Pânico com um programa de sketches, né? Só que era um programa com um formato muito fechado especificamente E acabou durando ali cerca de três ou quatro meses, eu acho, na noite da Rede TV Tínhamos ali os quadros clássicos do SNL americano como o Weekend Update, né? Tinha banda ao vivo também, participação de figuras da televisão brasileira Que de uma forma geral apresentavam parte do programa, né? Que também vale muito a pena a gente falar a respeito E isso, sem dúvida, deixa um legado pra esse universo da televisão brasileira Deixou um legado para o legalzinho fantástico da Rede Gueslin Que meu conterrâneo, Rafinha Bastos, acabou sugerindo este glorioso nome, né? Então é isso, eis a história do nome desse programa De onde ouvi pela primeira vez que fantástico não era fantástico, era legalzinho Então estamos aqui no legalzinho fantástico da Rede Gueslin Que segue a sua programação Sim, já estamos de volta a mais um bloco, o último bloco deste legalzinho Para falar, é claro, da passagem de uma data muito importante nessa semana Que são os 35 anos da estreia do Domingão do Faustão Programa que foi criado pelo Boni Para fazer frente ao grande sucesso de Silvio Santos Que era imbatível aos domingos Fausto Silva fazia sucesso nas madrugadas da Band E chega a Globo com status de estrela E um primeiro programa que realmente é muito Muito icônico do poder que a Globo tinha, né? Com Xuxa, grandes atrações musicais também E o Faustão num padrão que não se via na Globo Ele falava um palavrão já no início da tarde ali Para o público e tudo mais E no primeiro dia ele conseguiu ganhar do programa Silvio Santos Depois teve um pouco de dificuldade até engrenar Mas começou vencendo o programa Silvio Santos Vale registrar isso porque foi um programa com diversos pilotos Que traz realmente uma jovialidade para o domingo à tarde Ao mesmo tempo uma galhardia que a gente sabe que o Faustão entregou Temos grandes momentos na história do programa como esse Quando o Faustão voltou para o programa Para apresentar o programa Com uma previsão que ele tinha de que o programa voltaria em meia hora E o programa voltou em dez minutos Então ele voltou abotoando a camiseta E Faustão é aquilo que a gente fala sempre É o rei dos domingos Junto com Silvio Santos Junto com Gugu Mas no meu coração bate um coração Faustão Porque eu nasci em uma Páscoa do dia 31 de março de 1991 Domingo de Páscoa Domingo de Domingão Jean Capuani inclusive Grande figura do Instagram Fez uma... Recuperou a programação da Globo nesse dia Para mostrar que tinha Domingão no Faustão E tivemos também Teremos amanhã mais Domingão com homenagem a Raul Gil Que também vai ser espetacular Acho que vai ser muito legal de acompanhar E temos amanhã mais uma vez Aniversariando Titio Juju No Domingo de Páscoa Um Domingão de Páscoa Então é isso meu povo brasileiro Vamos lá Quero agradecer a todos pela companhia Vamos para o último bloco de comentários E eu já volto